Saudações! Preparados para ficar por dentro das novidades do Watch no mês de junho? Assista ao vídeo até o final e descubra o que está por vir! O último episódio deste ano começa no próximo dia 7 de junho, comandantes. Esta é a sua última chance de desfrutar de momentos épicos neste incrível modo, onde apenas o último que ficar de pé sai vencedor. Prepare-se e participe! Novos tanques premium estarão disponíveis em nossa loja premium este mês. Confira a lista! Além deles, pacotes de ouro com créditos e outras ofertas irão aparecer no decorrer do mês. Fique atento às novidades em nosso portal oficial e lembre-se que algumas das ofertas poderão ser alteradas sem aviso prévio. Chegou a hora de acelerar o seu progresso na linha de três veículos com a direção certa este mês de junho. Eles e suas respectivas linhas serão descontos emissões entre amanhã e o dia 1º de junho. E os tanques selecionados para este mês são... Já que acabamos de falar de desafio, que tal irmos direto ao nosso desafio mensal do Discord? Nós vamos manter as mesmas regras e premiações no mês de maio. Então, como muitos já sabem, as premiações serão um headset Cloud Stinger e um mousepad Furry da HyperX para o primeiro colocado, um mousepad Furry e um mouse HyperX Plus e Far Surge para o segundo, e um tanque premium de nível 8 e um mousepad Furry para o terceiro. Os jogadores posicionados em quarto e quinto na classificação geral receberão um tanque premium de níveis 7 e 6 respectivamente. Entre em nosso servidor e participe do desafio da Discordia. De hoje até o dia 7 de junho, vamos comemorar o 77º aniversário do desembarque na Normandia. Teremos muitos descontos para as tripulações neste final de semana, então prepare o seu ouro. Além disso, haverá conta premium e equipamentos em algumas missões especiais. Do dia 11 ao dia 15, chegou a hora de comemorar a ofensiva de Carelia. Para isso, você completará missões e receberá consumíveis, equipamentos e muito mais. Entre 18 e 21, fique bem atento à temperatura da sua conta, pois teremos nosso famoso evento Febre de XP. E se você jogar o suficiente neste período, haverá conta premium esperando por você. No último final de semana do mês, chegou a vez da Operação Bargratel, que poderá acelerar o seu progresso com todos os tipos de veículo, com exceção das artilharias. Com isso, você poderá receber uma boa quantidade de consumíveis e reservas pessoais para dar aquele empurrão bem legal em sua conta. A atualização 1.13 será uma das maiores atualizações que já lançamos na história do World of Tanks. Alguns recursos e mecânicas precisam de pequenos ajustes finos antes do seu lançamento. Para que isso aconteça de maneira suave e precisa, convidamos você a entrar no teste comum para experimentar as novidades. As principais novidades são o modo onde você poderá testar mapas que estão em fase final de desenvolvimento, dar seu feedback e nos ajudar a escolher qual deles poderá entrar no jogo o quanto antes. Após várias interações do super teste, chegamos à versão final dos novos projéteis explosivos. A nova mecânica muda o sistema de provocar danos com HE, mas mantém tudo o que os jogadores amam nesses projéteis. Fácil de usar, divertido e com grande chance de causar danos. A partir da atualização, as artilharias terão três tipos de projéteis. Dois explosivos, onde apenas um causará atordoamento e um projétil perfurante tático. Mas isso não é tudo em relação às artilharias. Agora, os jogadores das outras classes de veículos poderão usar novas ferramentas para conterar as artilharias inimigas. São elas três das mais brilhantes dos projéteis, uma nova habilidade para os comandantes que já é popularmente conhecida como Sexto sentido contra a artilharia e a visualização de onde os disparos das artilharias acertaram o campo de batalha no minimapa. Você vai nos ajudar a decidir o futuro do próximo ciclo das batalhas ranqueadas. Para isso, vamos lançar no dia 28 de junho uma nova temporada de testes com novos recursos e a mudança principal. Batalhas no formato 10x10. A sua participação na temporada X vai ser crucial para definirmos o futuro das batalhas ranqueadas 2021-2022. Além disso, vários veículos de recompensa e prêmio receberam melhorias. Modos populares foram incorporados ao jogo. O mapa Minsk finalmente recebeu as devidas alterações após diversos testes. O seletor dos modos do jogo que foi refeito e uma nova opção para criar fragmentos de projetos foi adicionada. Não se esqueça de ativar o código deste mês para receber missões e recompensas especiais, comandante. E antes de encerrarmos este vídeo, tem uma notícia triste que pegou a todos nós de surpresa. Tiago Sabioni, nosso mais novo contratado para o World of Tanks no Brasil, infelizmente nos deixou no último domingo, enquanto se recuperava da Covid-19. Toda a equipe do World of Tanks e da Wargaming prestam suas mais sinceras condolências e solidariedade aos seus familiares e amigos. Tchau, tchau.